Bom, nós estamos aqui na aldeia indígena, aldeia dos Capós, eu aqui como responsável pela disciplina de filosofia, vamos começar amanhã, o professor Alias vai estar trabalhando com história e geografia. O professor Alias já está aqui, já é veterano nessa área aqui, como professor, eu estou chegando agora recente, mas a experiência dele vai me ajudar muito aqui para estar ministrando meus conteúdos aqui em filosofia. Lembrando que o professor Alias já me colocou que nós temos mais da missão, que não é só trabalhar as nossas disciplinas específicas, mas precisa ajudar na alfabetização. É, porque o índio tem a dificuldade para aprender a nossa língua, eles, com dificuldades, eles têm, então nós temos que ter, falar calmo e muitas das vezes, contradutor, porque nem todos dominam a língua, mas eles são bons ouvintes, eles são bons contadores de história, então isso já é um tipo de vantagem, né? Porque você saber ouvir e depois você repetir, isso é história, isso é importante, isso é filosofia, não é não? É filosofia, e é assim, cada um aqui na sua função, eu tenho a função aqui de contribuir para que os nossos estudantes desenvolva o seu lado racional, né? Trabalhar essa questão da razão dentro da filosofia. Lembrando que nós, quando se fala de filosofia, nós vamos fazer um resgate aqui do pensamento de Platão, que já tinha uma fala em relação à questão indígena, né? É, então nós vamos estar trabalhando isso. Professor, o professor ali olhou para o chão pensando que era uma cobra, não é não, entendeu? Aqui é lugar que tem cobra. É, se ele já está com medo da cobra, imagine eu, né? Então, mas o professor conhece bem aqui e sabe de onde vieram esses povos, né professor? Aqui eles vieram há 12 anos que eles estão estabelecidos aqui, vieram lá do Gurupi, fronteira com o Pará. Então, um grupo de famílias indígenas se juntou e, por causa dessa guerra, dessa luta de madeireiro e a turma indígena, é que eles vieram para cá e aqui eles encontraram amparo e estão prosperando aqui muito, aumentando a população deles aqui. Graças a Deus, né? Estão progredindo, né? Tem saúde, é uma das poucas aldeias aqui do Maranhão que tem escola, é aqui. Então, é isso. Parabéns a eles. É, isso significa que está havendo uma preocupação a nível de governo, né? É. O governo do Maranhão está investindo. Olha, nós vamos passando aqui devagarzinho numa ponte aqui, ó, que vocês... Vou virar aqui a câmera aqui, professor. Opa, nós estamos passando numa ponte aqui, professor. Aqui é o... É o Turizinho. É o Turizinho, olha aqui. Que bacana, né? É a nascente do rio Alto do Turiaçu. O rio Turiaçu que passa, corta toda a bachada maranhense. Então, aqui é o início praticamente dele. A nascente fica daqui ainda mais ou menos uns seis a sete quilômetros. Pois é, e é um local excelente para tomar aquele banho. Embora que mudaram um pouco o local do banho, nós vamos agora para o outro lado ali do rio para tomar aquele banho, né? Eu aqui já levando minha bolsinha com sabonete. O professor aqui também aproveitou que não era para fazer uma caminhada, mas já fizemos uma boa caminhada, ele me mostrando aqui essa área. E agora nós vamos para o outro lado para tomar aquele banho, né? A gente merece também, né? Merece, repouso. Aqui é a natureza. A natureza, o sol bem quente, né? Para matar o coronavírus. Graças a Deus aqui na aldeia nós não ouvimos nenhum caso de coronavírus. Embora que morreu daqui. É. Tenha morrido algumas pessoas, mas não muitas, né? Não tem mais estatística assim. Não, morreu mais que duas ou três. Vai passando aqui o... É o cacique que vai aí, né? É. O cacique vai ali dar uma inspecionada também na terra. E é isso, né, professor? O senhor já está aqui já há um tempo, já tem essa experiência, né? Eu estou chegando agora, estou aprendendo aqui com o professor, né? É. Eu gosto da natureza também. Nós somos índios. Nós somos índios. Os argentinos disseram que nós viemos do mato. Está certo, eles estão certos lá. Não há dúvida que viemos do mato. Com certeza. Não é verdade? Porque nós somos... Você tem sangue indígena. É isso. E o índio vive na floresta, né? Ele não mora em cidade. O índio mora só na floresta. Pois é, então isso aqui é uma... É uma verdadeira aula mesmo dentro da... Dentro da aldeia, né? Porque... Dentro da aldeia. A gente só fica olhando os livros, aí os alunos só conhecem a história pelos livros, né? Só a teoria. Só a teoria, né? Pelo menos dormiu uma noite aqui. Sentiu. Sentiu. Sentiu aqui. É. Ok.